Eu? É! Amigos por carros, bem-vindos a mais uma Cartigo! E a Cartigo é um oferecimento especial Lion Sound. Tudo o que você precisa para melhorar a sua vida cotidiana com o seu carro. Isso filme, película protetora, central de multimídia, sensor de estacionamento, câmera de ré, lâmpadas de LED, tudo isso e mais um pouco com nossos amigos. Entre em contato com eles, dica que veio na PC. Se vocês acharem qualquer lugar melhor do que eles, eu duvido que isso seja possível. Ô louco, isso é compromisso, hein? É, eu conheço o trabalho do Nandão em companhia lá, viu? Então nesse a gente vai falar do Aston Martin DB11 AMR, Porsche 911 Speedster Concept, Porsche Taycan, ou Taycan, a gente vai falar sobre isso daí, Tesla Model S Shooting Brake e a MG GTS Roadster. Exato, começando porque letra alfabética, vamos começar pelo... Aston Martin! A sua marca favorita? Então, se você comprou um DB11... Não, não, não. Sim. Eu acho que você já começou a equivocar. Não, comecei. Você já começou com uma ótica muito preconceituosa. Você sabe por que que eu falei isso? Por quê? O DB11 saiu de linha. Inclusive o pai do Chimie, que acabou de comprar um zero, tirou esses dias. Tá, pera, deixa eu entender uma coisa. Aí o que acontece, o DB11 AMR, ele é uma versão... É tipo um handling package. É o que o DB11 deveria ter sido desde o começo. Exatamente. Mas você fala, não, imagina, é só um handling package, o normal vai continuar em linha. Não. Se você comprou um DB11, aquele saiu de linha. Mas calma, não quer dizer que o carro virou um pecado capital. Significa apenas que existe uma nova versão do mesmo carro, com o mesmo 5.2 V12 Biturbo, com 30 HP a mais. Agora são 630 HP. 71 kg de torque. Exatamente. 71 kg de torque. Só que eles pegaram toda a genialidade de Sashi, que tinha no V8. Sashi? É, chassi. Eu errei deliberadamente. Tá. Eles pegaram assim, nossa, já que o V8 é tão bom de tocada que deixa o... Na verdade, falaram que o V8 é tão melhor. É. Eles falaram assim, nós precisamos lapidar o diamante, que é o V12. O problema que eu falei do DB11 é que ele ficou só 20 meses em linha. Não ficou dois anos, Gordon. Mas é isso que eu tô te falando. Não é que ele foi completamente descontinuado. Ele continua existindo agora com uma suspensão mais acertada, com uma calibragem de câmbio mais agressiva. Um novo ajuste de suspensão dianteira pra ele ter um turninho melhor, porque o motor V12 é mais pesado. Na verdade, a suspensão é a mesma, melhorar um pouco no chassi, né, a rigidez torcional. Mas pensa assim, imagina que você compra, sei lá, vamos pensar no Porsche, vai. Aí é um Boxer ou 911. Aí esse modelo, então, esse que você tem, saiu de linha, a gente acabou de lançar um melhor 20 meses depois. Como é que você pensa referente a isso? É que a Porsche é alemã. Então, o que acontece? Ela já pensa todas as escalas evolutivas do mesmo produto, entendeu? Não, sim, sim. Mas você não ficaria a pé da vida em saber que nem, tipo... Ah, claro que eu ficaria. Quem que eu tô querendo enganar? É óbvio que eu ficaria a pé da vida. Então, cara, eu acho uma pena. Aliás, nessa DB11 AMR vai ter uma edição especial dentro que chama Signature Edition, que são 100 unidades, numa cor verde, com aquela outra faixa verde no meio, com aquele... Aliás, a AMR, quem não sabe, é a Aston Martin Racing. É uma divisão que pega características dos modelos de corrida e coloca na rua. E até esses dias aí entrou em linha o Rapid, a AMR. Lembra? Lembro. Ele é bizarro, esse carro, cara. Esse carro já deu o que tinha que dar, né? Mas ainda é aquele Rapid lá. É, é aquele Rapid, só que... Esse é um carro que deu. É que nem Maserati Grand Turismo. Deu. Então, pois é, mas... E aí você pensa a evolução que tá sendo a Panamera, a Esporte Turismo. Olha o nível que tá agora e os caras, cara, acorda pra vida. É que nem antigamente, quando você comprava o carro britânico, porque era diferente, né? Não, não tem como comparar, mas assim, eu não acho que é um pecado o Capital monstruoso. Eu acho que deram o refino de tocada que o DB11 e o V12 merecia. Não dirigi pra dizer, mas ele continua sendo um GT grandão, com 1.870 quilos. A arma dele tá apontada em S65C, e o novo Bentley Continente é o GT. Então, meio complicado, né? Cara, assim, é um negócio tão louco, porque são grandes cupês, extremamente luxuosos, refinados, feitos pra pessoas um pouco mais maduras e que não são boy racers de farol a farol. Sim, apesar que a Bentley ainda tem as versões... Tem o Continental, ela vai lançar as versões Speed, provavelmente, que são versões mais radicóis, mas ainda com pesos enormes. Não. Não sei, o carro não deixa de ser bonito, mas... Sabe quando você, tipo, os caras lançaram o V8, aí viram a c**** e falam, então, sabe? O V2 tem que dar uma mexida nele, porque... É, eu ponho, relaxa. É. Não, eu entendo. Eu tento refletir, porque eu li sobre esse carro, inclusive, na Evo. E a Evo é uma publicação, o quê? Britânica. E é impressionante como os britânicos dão um jeito de florear algo que tem esse lado mais obscuro que você acabou de citar. Teve um stories que eu pus, que a gente vai falar até na próxima cartilha, até do Jaguar, daquele XZ. E é toda a... É engraçado que eu não lembro se era autocarro, mas eu coloco aí na tela. Era só reportagens britânicas de uma revista britânica. É tudo o melhor. Nós somos isso? O melhor disso? O melhor Jaguar? O melhor Assetto? Para com isso, cara. Mas é história. Até o Jeremy Clarkson falava umas impropriedades sobre o Jaguar XJR e o STYPR, lembra? Lembre. Ele tentava colocar muito o Jaguar sempre muito igual ou melhor que, por exemplo, na época da M5 e 39. É, como melhor. Não, 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 não dá, só tinha mais torque, isso era mais legal no Jaguar. Mas isso aí. Mas Mercedes, vamos falar da Mercedes? Então, na Mercedes, vamos ver se você lembra, você provavelmente não vai lembrar, a gente fez a gravação num lugar que você não lembrava o nome, várias vezes teve até um erro de gravação. Lembro, era aqui do lado. Qual é o nome do lugar? Motor Studio. É a menor ideia. Lembra que o Caduzo, você falava qual que era o nome. Eu não conseguia gravar, mas... Motor Studio, cara. A gente fica por aqui com mais essa cartiga, a gente queria agradecer muito... Motor Studio. Bom, a Zagartigo fica por aqui, a gente gostaria de agradecer imensamente ao pessoal da... Na época a gente tava lá pra falar do... Você e o Leone estavam gravando pra falar do lançamento da MG GT-C e eu falei, haverá uma versão cupê desse carro. É, mas nessa parte até eu não fiz com o Leone, eu fiz com o Cadu. E a gente falava, não, Corne. Eu falava, como assim, cara? Não tem sentido o que você tá falando, porque não tinha lançado a MG GT-R ainda. Ou tinha, aliás, tinha anunciado, mas não tinha entrado em linha ainda. Aí eu falava, não tem dia que você tá falando, mas você tá louco. É uma versão conversiva, é entre os dois. Aí você falou, não é, mas aí depois foi indo. E, cara, aquilo foi o quê? Dois anos atrás? Isso é uma tentativa, sabe? A MG GT, ele é um carro que tá no foco de competir com o Porsche 911. E assim como a Porsche que tem entrada, S e GTS, a MG GT você lê da mesma forma. Você tem a MG GT, a MG GTS, a MG GT-C. Aí não tem o GT3, aí você tem a MG GT-R. Isso. Que, na realidade, é um pouco acima da GT3, mas concorrente da GT3 RS. Loucuras à parte, o que nós estamos falando aqui? E vai ter um acima da GT-R ainda, que provavelmente vai ser compatível. A Black Series. Não sei se vai ser Black Series, mas vai ter uma versão acima. Não sei se vai ser a MG GT-RS, não duvido de ser nada, mas vai ter um acima, com edição limitada. A MG GT-R é bem legal. Eu imagino. É bem legal. Mas, vamos aos pontos. A MG GT-S foi a versão que foi lançada como topo de linha e que hoje virou intermediária e agora está recebendo uma variante conversível, a Roadster. Então, ela é abaixo da GT-C? Mas você pode dizer que a GT-C é a versão conversível da GT-R ou não? Não, não, não. É bizarro isso, cara. Começo de conversa... Vamos lá, o degrau evolutivo é a MG GT conversível, tem 476 HP, a GT-S tem 522 e a GT-C, se não me engano, tem 557. Isso. A GT-R tem 580. É. Tá? Então, essa GT-S, ela... É abaixo da GT-C? É abaixo da GT-C, acima da GT. A versão intermediária é intermediária mesmo. O que você ganha um pouco a mais aqui? O que eu vi mais essencial é a questão do diferencial eletrônico. Se não me engano, na MG GT ele não é eletrônico, ele é mecânico, tá? Isso. 0 a 100, 3,8 segundos, máximo de 308 km por hora. E digo, arrisco dizer que por mais brilhante o que a MG GT seja, foi o melhor esportivo da história da MG em termos de tocada, mas se não fosse pela versão R, esse carro teria passado batido na história dos automóveis. Provavelmente. E vamos ver o que vai ser de... Vai ter uma versão concorrente que a gente vai falar na outra cartilha, que vai... Estão falando que vai ser C63R, não vai ser Black Series, entendeu? Então, não duvido... Mas aí não vai ter sentido a MG GT-RR. Aliás, lembra de um protótipo do Jaguar? XK-RR? Lembro, lembro que estava no filme do James Bond, inclusive. Ah, não sei. Eu sei que esse carro, na verdade, ele existe mais dentro das tomates, como um DB7 GT, né? Esse foi o motivo que não foi. Salada de versões. Porsche 911. Speedster Concept. 70 anos da marca. Isso é um conceito ainda. E eu estava vendo que eles só vão lançar esse carro no que vem. Eu só vou te falar uma coisa. Esse carro despertou em mim sentimentos selvagens de vontade de ter um carro. Ah, tenha dó, cara. Mesmo o powertrain do GT3. Não sei, eu olhei pro carro... De novo esse negócio de carro mais puro. Para com esse Porsche. Não, não é nem pelo mais puro. É que eu gostei do estilo. Eu gostei da silhueta. Eu gostei do paradisal mais inclinado. Eu adorei o retrovisor. Adorei o retrovisor. Retrovisor, que é uma releitura. Eu adorei o fato dele usar o... Ele é basicamente um GT3 Touring Package. Ou seja, o mesmo 4.0 de 500 cavalos e girando 9.000 RPM com o câmbio manual de 6 marchas. Eu vi que não vai ter ar-condicionado e tal, navegação e blá, blá, blá. Mas assim... Não, eu configuraria com a PC e com ar. Não, vai ter... Vão oferecer isso com o opcional. A mesma coisa que era no 911R. De série é 100. Você pode pedir com, né? Estupidez isso. Então, também é só pra ideia de relembrar a época. Então, eu não sei se é só a única configuração, mas tem detalhe prata e branco, né? Isso, que é uma celebração aos primeiros carros de corrida da marca lá da década de 50. E o Speedster é a celebração dos 70 anos da Porsche. Gostaria de deixar um agradecimento mais do que especial pra equipe da Porsche do Brasil, que me convidou pra estar lá na sexta-feira, na OCA, antes do evento ser aberto ao público. Confesso que esperava haver uma surpresa em loco, mas está valendo. Se eu tivesse visto um Speedster desses ao vivo, eu teria... O que você esperava? Um lacrimejado. Não, mas foi legal pra caramba. Não, confesso. O que você queria? O que você estava esperando? Tipo, vai estar... Talvez assim, um... Putz, um lançamento novo. Não, um lançamento só pode ser novo, né? Pleonasmo, ridículo. Tá, mas... Dá um exemplo. Não, tá... GT3 RS novo? É, talvez. Alguma coisa meio piripaque, assim. Hoje em dia, do jeito que a gente é com a Porsche, é praticamente impossível eles trazerem um carro e a gente não vê antes ali na Stuttgart. É, não só isso, mas nada impediria... Eles poderiam ter... Mas, bom, trazer de avião, que acontece muito. Por exemplo, da McLaren que eles trouxeram, mas a gente ficou sabendo antes também. Vamos seguir para aquele que promete ser o futuro? Então, esse é o seguinte, eu tinha pesquisado esse nome em alemão e inglês. As duas pronúncias é Teikan. Depois eu fui lendo e descobri que o nome tem origem turca. E que significa cavalo jovem alegre. Isso, e a pronúncia seria Taidiano. Aí, depois, a Porsche anunciou um videozinho mostrando o carro. A realidade, esse é o nome que foi dado ao protótipo do Michanig. Isso, exatamente. O carro de produção vai se chamar Taikan. Aí, eles estão chamando que é Taikan. É Taikan, não é Taikan, é Taikan. Os caras falavam... Seria como Caimã, sabe, Taikan. Eu li uma reportagem que o cara falou assim, nossa, a Porsche poderia realmente pensar em mudar essa pronúncia para Taikan. Aliás, surgiu um monte de memes e piadas, né? Imagina quantas vezes eles poderiam chamar o Liam Neeson para fazer a propaganda por causa daquele filme Taikan. Nossa, mas a Fizera teve muitos memes. Até o Johnny Lieberman, que acho que é o americano lá, a Motor Trend, ele fez algumas piadas no Instagram dele por causa de Taikan. Até eles... tem a escrita, vou colocar aí na tela, é Taikan... Tipo, o jeito, aí você vê... É T-E-I-C-A-N com tipo um A. É, mas é o que eu vi tinha K... Ah, eram os negócios assim, opa, K-E-H. Algoritmo, meu amor, te amo, meu querido. Mas a história é o seguinte, você vai ter dois... Cavalo jovem e animado, é a definição. Que é o símbolo da Porsche, o símbolo da... Cavalo jovem e animado. É, tipo, é difícil, tipo... Sei, cara, você começa a pensar umas coisas que eu não queria que vocês pensassem, mas agora vocês vão pensar só porque a gente pensou. Eu vou colocar o logo da Porsche aí na tela, é mais o significado do símbolo do cavalo da Porsche. Isso. Mas, bom, a história é, são dois motores elétricos, eles juntos vão render cerca de 600 HP. 0 a 100 km por hora em 3,5 segundos, máxima não divulgada ainda, mas estima-se que o carro vai de 0 a 200 em menos de 12 segundos. É, 11.9. Para o sedã, que é o que ela é, com uma feição esportiva, é um desempenho que bota num panteão de carros muito fortes. É uma resposta bem dada à Tesla, porque o sistema elétrico... Por que resposta bem dada? Achei um absurdo isso que você escreveu. Mas é. Eu falei, porteiro. Mas é, mas é, porque, bom, primeira conversa é, autonomia é 500 km. Pelo menos é declarada, né? Por aí, 400 e pouquinho. Mas tem uma coisa, todos nós sabemos, o Tesla, conforme ele perde carga de bateria, ele perde desempenho. E o Porsche não vai ter isso. É, mas aí a gente vai entrar naquela discussão que a Apple fez com os iPhones, lembra? Em que você pode deixar... Desculpa. Tem até atualização para o telefone. Que ela falou assim, olha, quando a sua bateria ficar ruim, o desempenho do processador piora. Então, o que acontece? Teoricamente, isso que você está falando, isso é software. Isso se arruma assim, ó. Isso é uma atualização Tesla que se arruma assim. Só tem uma coisa para te dizer, amigo. A Tesla não arrumou a Porsche e vai lançar. Calma, então. Mas você está enganado que o modelo é 2020. Nesse momento, eu estou lendo o livro do Elon Musk. Sei. O que o cara é revolucionário. Eu acredito que ele é fogo, ele é muito bom. E o problema dele é que ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, ele está a metade, tipo, três dias da semana ele está cuidando da SolarCity, três dias da Tesla, e três dias lá na SpaceX fornecendo tecnologia de foguete para a NASA. O cara não é pouca porcaria, entendeu? Mas assim... Eu achei que eu era bem acúmplice por causa do amigos por carros. A questão... Calma. Não antecipe. Não. Porque antecipagem veio aos tombos. Vamos ser sinceros. Os dois são brilhantes, sim. Desde 2012, o Tesla está aí. Tá. E veio para revolucionar. No segmento solo. Sem o background de nenhuma grande empresa automobilística por trás, ele criou tudo do zero. Tem desafios, a empresa como a gente sabe. Mas, cara, tá aí. E as grandes montadoras, aliás, uma das coisas que eles abordam... O livro que eu estou lendo não é um livro escrito pelo Elon, mas por um jornalista americano. O maior interesse, assim, das montadoras que produzem carros a combustão também, ele não quer o sucesso dele, quer derrubar, porque ele está revolucionando de uma maneira, né? Eu acho que os próprios governos não têm um interesse nesse assunto. Isso não é assunto para o Macartigo, mas é como eu disse para você, imagina hoje a indústria do petróleo de tudo o que ela representa. Você acha realmente que os grandes detentores de poder sobre o petróleo, entre eles, os Estados Unidos, vai largar a mão dessa fonte energética e diminuir a dependência do mundo dele? Mas, assim, com certeza, a Porsche, ela tem... Ela conhece muito mais... Ela está aí há 70 anos. Então, ela sabe como funciona o mercado e tudo mais. A Tesla está aí há menos de 10. Mas, assim, é respeitável as duas marcas. Então, eu acho que, assim, até 2020, que é o momento que vai vir... Final de 2019, né? Com certeza, a Tesla já tem algumas coisas preparadas. Sim, não tenho dúvidas. Em termos de números, tá? Uma coisa bacana. No carregador certo, o plug certo, né? Que aqui no Brasil não vai existir tão cedo. A história da tomada aterrada, por exemplo, quando a gente ganhou na KNS Hybrid, né? Uma coisa tão simples que se tornou um belo problema. Mas, na tomada certa, com o carregador certo, vai demorar 15 minutos para carregar até 80% da bateria. Mas, o mais impressionante que eu tinha visto é que, com uma carga de 4 minutos, você consegue andar 96 quilômetros. Isso, eu acho que é o mais assustador. Você nunca vai ficar stranded, né? Inclusive, um dos chefes lá da Porsche estava falando esses 4 minutos é o tempo de você tomar um café. Porque essa é a ideia. Você parar em um coffee shop, pedir um café, deixa lá o carro, pegar 4 minutos e você consegue... Se esse coffee shop for em Amsterdã, vai ser uma bela trip. Vai durar mais que 4 minutos, com certeza. Mas, bom, a expectativa é que a nova fábrica para a produção de modelos elétricos da Porsche vai gerar até 1.200 empregos e 6 bilhões de euros de investimento até 2022. E na linha dos carros chocantes... Nossa, que piada horrível. Em que sentido? Tesla Model S Shooting Brake. Para você que achava que isso era um carro oficial, uma variante dentro da Tesla, é um estúdio, né? Na verdade, eu até peguei um aqui. Existe um Model S chamado Elisabetta, que é de 2014, que é pelo estúdio. Ele chama L'Art Design. Que, na verdade, ele já foi o conceito para o PC&D, que ele já tem 700 cavalos. Então, esse é um estúdio de design também, né? O que é uma... Chama Remerscar. É isso? Remerscar. Remerscar. Eles são holandeses da DAT. É a inspiração clara, para mim, do cara que pediu isso, que é um colecionador, como é que é o nome dele? Flores de Radst. Ele é colecionador e notório por ter peruas one-off de vários carros. Ele comissionou isso e, para mim, está claro e evidente que há uma inspiração no Panamera Esporte e Turismo. Provavelmente. Ficou muito bonito. Os dois carros... Não parece algo, tipo, improvisado, nem nada do tipo Ferrari 456 lá do Sultão de Brunei. Sim. Parece, efetivamente, algo que saiu da planta industrial da Tesla. É, realmente muito bonito. Aliás, andando uma dica de conteúdo para quem está assistindo, se você quer saber um pouco mais sobre como Teslas envelhecem, o canal Ruvis Garage, que eu já falei aqui em algumas lives, o cara está com... Ele comprou o cheapest Tesla à venda nos Estados Unidos, com 106 mil milhas. Deve ser 70, Tesla, o P70. Não, 85, alguma coisa, se não me engano. Ah, é, tá. Porque tem um 70 que é o mais. E, realmente, o carro está com 106 milhas e ele está descrevendo as aventuras dele com o Tesla mais usado e mais barato dos Estados Unidos até o presente momento. Vamos ver aí como é que vai ser. A grande questão hoje que a gente sofre no planeta é bateria, né? Smartphone, acho que é uma unição para todo mundo. Esse Tesla que ele comprou, o carro tem em 2012, ele tem 106 mil milhas e a bateria ainda está com vida útil de 94%. Caramba, hein? Isso aí é impressionante. É, amigo. Vamos ver o composto aí, né? Então é isso aí, Nesse. Vamos encerrar por aqui esta cartiga e nos vemos na próxima. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.